Eu estava assumindo o serviço, eu estava assumindo o serviço agora pela manhã, então o oficial CPA, a Tenente Tadeu, já se encontrava no local, então ele mandou que eu deslocasse aqui para o local onde estava o cadáver, e eu vim para o local aí, quando eu estou aqui, eu estava com a marcação de gente aqui, chegaram os parentes e reconheceram que ele morava em Nova Nova Santa Maria, o nome dele é José Welco, mas foi policídico de Petel. Segundo informações aqui, ele já é homicida, já é homicida, já é homicida, então ele está com poucos dias, poucos dias que ele saiu da penitenciária, e aqui ele veio aqui no matagão aqui do Broderville aqui, já ele já amarrado com fio elétrico, e estamos só aguardando a perícia para chegar ao local para remover o corpo. Música 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 Música